Eis tu, a mulher que eu sonhei ser um dia Feliz, eu queria-te só adorar Mas logo o destino cortou-me o caminho Suave sem ninho, não posso te amar Não posso adorar-te, mulher de meu sonho Embora de sonho sofoco a paixão Só quero amizade, pois devo fugir-te Não posso trair-te, serei teu irmão Não quero que digas, meu anjo direto Que todo este afeto não paga a paixão Não quero que digas, mulher de minha alma Que sofre com calma Por mim tanta dor Perdoe-me se rude, eu fui em dizer-te Pois deve esquecer de quem muito sofreu Já travo sangrando o meu peito em tristinho O pobre sozinho, não falto perfeu O pobre sozinho, não falto perfeu O pobre sozinho, não falto perfeu Não falto perfeu